A crise está a fazer aumentar também o número de estudantes com bolsas de ação social no ensino superior. Segundo o público, dois meses depois do início do ano letivo, o número de candidaturas está já próximo do total registado em anos anteriores. Neste momento, há mais de 84 mil requerimentos submetidos no ano passado. Em todo o ano letivo, foram 95 mil. A taxa de aprovação por parte dos serviços de ação social tem vindo também a crescer, o que significa o aumento previsível do número de bolseiros. Além da crise, também a simplificação do processo de candidatura estará a contribuir para o crescimento dos números.